Mas meu rei, não foi minha intenção. Eu achei que vocês saberiam o que fazer. O que que tá acontecendo aqui? Um bebê? Július? De quem é essa criança? Bom, Kátia, já está tudo preparado. Tem certeza que esse é o melhor horário? Ah, sim, querido. Esse é o melhor horário. Este horário, todos os funcionários saem para almoçar. Fica apenas uma na loja. Ah, então ótimo. Vamos logo para que a gente não chegue atrasados. Sim, querido. Dessa vez tudo vai dar certo. Confia em mim. Ah, da última vez você não soube fazer nada. Eu tive que fazer o serviço todo sozinho. Espero que dessa vez você consiga. Não, não, querido. Não foi culpa minha da última vez. Você tá com amnésia por acaso? Você lembra muito bem do que aconteceu? Bom, chega de conversinha. Vamos logo, senão a gente vai perder a hora do almoço dos funcionários. Você já sabe, Kátia. A única coisa que você precisa fazer é distrair aquela mulher. O resto, deixa comigo. Ah, eu já sei, queridinho. Pode deixar comigo. Olha só o meu disfarce. Eu engano muito, hein? Olha lá, Valmir. Eu falei para você que esse era o melhor horário. A loja está vazia. Só tem uma funcionária na loja. E olha só que maravilha. Acabou de chegar mercadorias. Ah, essas caixas devem estar cheias de joias. Bom, pelo menos nisso você tem razão. Até que enfim você fez alguma coisa que preste, Kátia. Nossa, que isso? Para que tanta braveza? Bom, para de enrolar. Então agora é com você. Vai lá e distrai ela para que eu possa entrar pelas portas dos fundos. Pode deixar comigo, querido. Fica só observando para você aprender como é que faz. Hum, sei. Vai lá então. Ande logo. Hum, que coisa mais linda de se ver. Essas caixas devem estar cheias de pérolas e diamantes. Bom, chega de conversa, Kátia. Vamos lá. Coloque o seu lado atriz em ação. Olá, moça. Boa tarde. Olá, senhora. Boa tarde. Posso te ajudar em alguma coisa? Então, moça, eu estava procurando um anel que eu vi na propaganda de vocês essa semana, sabe? Um anel que saiu essa semana na propaganda? Hum, eu sei qual que é. É aqueles de sete rubis e dois diamantes. Isso, é isso mesmo, queridinha. Eu gostaria de comprá-lo. Você tem ele aí? Sim, senhora. Nós temos sim. Mas como ela é uma joia muito valiosa, ela fica no cofre e eu preciso ir buscá-la. É, no cofre? Ah, sim. Perfeito, perfeito. Será que você pode pegá-la pra mim? Por gentileza, querida. Eu quero dar uma olhadinha. Claro que posso, senhora. Aguarda só cinco minutinhos aqui que eu já volto com a joia. Ah, perfeito, querida. Muito obrigada, viu? Você é um amor. Imagina, disponha. Já, já eu volto. Ai, perfeito. Agora é a hora. Alô, é da polícia? Senhor policial, por favor. Aquele retrato falado que vocês divulgaram a semana passada, sabe? Aquela mulher ladra. Então, ela tá aqui na loja de joias de Brookhaven. Sim, sim. Eu tenho certeza que é ela. Eu tenho certeza. Ela tá com um pequeno disfarce, disfarçada de madame, mas eu tenho certeza. O olho dela é igualzinho. Ai, por favor, seu policial. Eu tô morrendo de medo. Eu tô sozinha na loja agora. Sim, sim. Ela tá sozinha, mas eu tô morrendo de medo. Por favor, corre. Corre pra cá agora. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Sim, eu vou continuar disfarçando. Até breve. Ai, ufa. Graças a Deus que eu consegui avisar a polícia. Agora vamos lá, Natália. Você precisa fingir que não sabe de nada. Ah, eu não acredito, Katia. Nós quase fomos pegos pela polícia. Dessa vez foi por pouco. Ai, foi culpa sua, seu inútil. Você não foi na hora que tinha que ir. Culpa minha? Culpa minha? Foi culpa sua, como sempre. Eu fiz tudo o que você mandou. Eu não tenho culpa que aquela vendedora me reconheceu. Como sempre, né? A única coisa que você tem que fazer é distrair as pessoas. E você nunca consegue fazer isso. Quase fomos pegos pela segunda vez só essa semana. Agora teremos que mudar o trailer de lugar novamente. Mas a culpa não foi minha. Seu plano que foi um fracasso. Você nunca consegue pegar o dinheiro todo. Não vem colocar a culpa em cima de mim, não. Chega, Katia. Dessa vez basta. Eu não quero mais fazer nenhuma parceria com você. Eu vou seguir a minha vida sozinho, que é bem melhor. Mas como assim, Valmir? Você esqueceu de um pequeno detalhe. Eu estou grávida. Você se recorda disso? Eu sei muito bem que você está grávida. Mas eu não quero nem você e nem essa criança. Se vira sozinha a partir de agora, Katia. Eu não quero mais ficar com você. Isso não é possível. Isso não é justo, Valmir. Esse filho não é só meu. É seu também. Se vira, Katia. Eu vou pegar esse trailer e vou mudar de cidade. Antes que a polícia me pegue. E você vá procurar uma casa para morar. Como assim, uma casa para morar, Valmir? Eu não tenho trabalho. Você sabe disso? Sei lá, se vira. Sai daqui. Vamos. Ai, que raiva. Onde eu estava com a cabeça de um dia confiar em você, Valmir? E agora o que eu vou fazer nessa cidade sem casa e sem ninguém? Mas eu tive uma ideia. Assim que essa criança nascer, eu vou vendê-la e ganhar uma grana muito alta com ela. Nove meses depois... Com licença, Vossa Alteza. O mensageiro acabou de deixar a sua correspondência. Ai, Július, que bom. Eu não acredito. Eu estava muito ansiosa por essa correspondência. Por favor, me entregue aqui. Aqui está, Vossa Alteza. Vossa Alteza, se me permite, notei que a senhora está muito feliz e ansiosa. Ai, muito, Július. Muito demais. Espero que tal carta lhe traga boas notícias. Ai, com certeza. Eu estou muito confiante. Acho que dessa vez é a carta que eu esperava. Vai dar tudo certo, Július. Sim, minha rainha. Tenho certeza que serão boas notícias. Deixa eu ler aqui. Ai, deixa eu me ver. Deixa eu me ver. Ai, meu Deus. Oh, não. Ai, eu não acredito. Eu estava tão esperançosa que dessa vez ia ser diferente. Gente, ai, meu Deus. Por que comigo? Eu nunca consigo. Por que, Július? Senhora, aconteceu algo de muito grave? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Ai, Július, me desculpa. Não, não. Na verdade, você não tem nada a ver com isso. Eu quero ficar sozinha, querido. Por favor, vá tomar conta do castelo. Me deixa sós. E não permita que ninguém entre no castelo. Sim, senhora. Exceto o rei. Com licença, senhora. E agora? Mais um exame negativo? Ai, meu Deus. Minha rainha, aconteceu alguma coisa? Marcos, aconteceu. Novamente o exame deu negativo. Já é o sétimo que a gente faz, querido. E agora? Oh, minha rainha, não fique desse jeito. Esqueça esse assunto. Nós já tentamos por várias vezes e não tem jeito. Ou eu ou você tem algum problema. Esquece isso, querida. Não tem como esquecer, Marcos. E aí? Quem é que vai nos substituir? A gente não tem nem uma filha e nem um filho. Ora, nós temos sobrinhos. Nós podemos nomear um deles rei ou rainha do nosso reino. Eu não aceito isso, Marcos. Eu não aceito nomear um sobrinho como rei ou como uma rainha. Eu quero um filho, você entendeu? Eu quero um filho. Ah, rainha Esther, você é muito teimosa mesmo. Bem que sua mãe já dizia pra mim. Eu só não quero te ver triste, por favor. Eu não sei como você consegue não ficar triste com essa situação. Um rei de uma cidade tão grande assim se contentar em não ter um herdeiro. É só você mesmo, Marcos. Porque os outros reis dos outros reinos, tudo tem um herdeiro. Só a gente que não. Oh, minha rainha, entenda. Eu só não quero ficar me martirizando. Se nós não temos filhos, é porque Deus não quer. Tudo bem, Marcos. Eu acho que você tem razão mesmo. Que culpa a gente tem de não podermos ter um filho, não é verdade? Sim, minha rainha. Nós não podemos fazer nada. Eu vou para os meus aposentos. Por favor, eu não quero ver ninguém hoje. Você quer que eu peça para algum serviçal levar alguma coisa pra você? Não, obrigada. Estou satisfeita. Nossa, eu detesto ver minha rainha desse jeito. Ai, senhor. Se for a tua vontade, que o senhor faça alguma coisa. Que nós tenhamos algum filho, senhor. Eu só não quero ver a minha esposa mais triste desse jeito. Ai! Ai, eu acho que chegou o dia dessa criança nascer. E agora, eu preciso de ajuda. Mas eu não posso ir até o hospital. Se eu for até lá, talvez alguém me reconheça. E eu posso acabar sendo presa. Ai, meu Deus. E agora, o que é que eu faço? Ai, eu acho que essa criança vai ter que nascer na rua mesmo. Alguns momentos depois. Ai, e agora, o que é que eu faço com você? Nem vender você eu consigo. Alguém me reconheceria na rua. Ai, meu Deus. Eu vou ter que te deixar por aqui mesmo, queridinha. Sinto muito. Ai, não chora. Calma, calma. Pronto, queridinha. Agora, deixa eu ir embora daqui antes que alguém me veja. Július, por favor. Vá até a cidade e traga algumas ervas finas para a rainha. Ela precisa se acalmar. Sim, meu rei. As suas ordens. Notei que a rainha anda meio triste mesmo. Irei e voltarei rapidamente. Muito obrigado, Július. Você é um servo bom e fiel. Muito obrigado, meu rei, por toda a confiança que o senhor deposita em mim. Irei o mais rápido que eu posso. Vamos, Faísca. Vamos. Que barulho é esse? Parece que tem um bebê. Está vindo dali. Meu Deus, mas é um bebê. Espere aqui, Faísca. Oh, não. Mas colocaram um bebê entre os matos. Meu Deus, quem fez uma coisa dessa? E agora eu não posso deixar essa criança aqui abandonada na cidade. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou deixar em algum orfanato da cidade. Não, não, não. Já sei. Vou levar até os meus reis. Eles têm bom coração. Eles saberão o que fazer com essa criança. Quem poderia ter feito tamanha crueldade com um serzinho tão indefeso? Oh, esse mundo está tão cruel. Vamos, Faísca. Corre. Vamos para o palácio. Senhor, senhor. Mas o que foi, Július? Que gritaria essa? Senhor, eu estava a caminho de comprar as ervas para minha rainha. E olha só o que eu encontrei abandonado na estrada. Mas e você traz essa criança para cá, Július? Você nem sabe de quem é. Meu senhor, eu não sabia o que fazer. Eu vi a pobrezinha se esgoelando no meio da estrada. E eu pensei em trazer para vocês. Vocês têm bom coração. Vocês saberão o que fazer com ela. De repente, sei lá, deixar com algum escravo para tomar conta dela. Eu não sei, senhor. Vocês que sabem. Mas, Július, isso aqui é um palácio. Isso não é um abrigo. Você deveria levar ela para o orfanato. Mas, meu rei, não foi minha intenção. Eu achei que vocês saberiam o que fazer. O que está acontecendo aqui? Um bebê? Július? De quem é essa criança? Oh, rainha Esther. Eu estava a caminho da cidade. E eu encontrei essa criança abandonada no meio do matagal. Chorando, tadinha, de fome. Oh, meu Deus, pobrezinha. Deixa-me ver essa criança. Esther, nem pensar. Você nem sabe como essa criança está. De repente, tem algum problema, alguma doença. Para, Marcos. Você não está vendo que ele é só um bebê pobrezinha? E ela está... Nossa, está chorando muito. Parece estafaminta. Pegue, senhora. Pegue. Pegue, segura. Esther, devolva logo essa criança para Július. Július, leva essa criança para bem longe. Não, Július. Você não vai tocar nessa criança. Pelo menos, não agora. Ela precisa se alimentar. Ah, gente. Eu estou ficando confuso. Me perdoe, mas vocês têm que se decidir. Você está vendo algum outro rei por aqui, Július? Se tem um rei aqui, sou eu. E eu estou ordenando que leve essa criança. Tudo bem, minha rainha. Me entregue a criança, por favor. Mas de jeito nenhum. Essa criança precisa se alimentar. E eu vou dar alguma coisa para ela comer agora. Para comer não, porque ela não come, né? Para ela tomar. E agora, Július? O que você me arrumou? Vamos dar fora daqui. Mas essa agora. Como que eu vou tirar essa criança da rainha? Oh, pronto, bebezinha. Prontinho. Agora você já está alimentada. Já tomou um banho. Meu Deus do céu. Quem teve a coragem de abandonar um bebezinho tão lindo como você? E eu aqui. Querendo ter um e as pessoas que tem abandona. Nossa, não dá nem para acreditar numa coisa dessa. Agora eu vou fazer você dormir. Que você deve estar cansadinha, tadinha. Você não pode ficar com essa criança. Eu sou o rei e eu exijo que você me respeite. Não, assim não. Já sei. Rainha, escuta aqui. Escuta aqui. Você não vai ficar com essa criança aqui, não. Não, assim também não. Ela não vai acreditar. Já sei, já sei. Já sei. Eu como rei de... Não, não adianta. Não vai adiantar assim. Já sei. Eu ordeno que você sorte essa criança. É. Rainha, você é minha esposa. E se você... Não, eu não posso ameaçar minha mulher. E agora o que eu vou fazer? Droga, ele me paga. Esse Július. Quem mandou ele trazer essa criança de rua pra cá? Já sei. É, é. Eu como rei de Brookhaven, ordeno. Eu decreto pra você, rainha. Que você tem que devolver essa criança. É. É. Não. Não vai colar. Sei lá. Já sei. É. Querida, ou você entrega essa criança, ou eu vou embora do reino. É. Isso mesmo que eu vou falar pra ela. Isso mesmo. Isso vai dar certo. Olha só, bebezinha. Como é linda a nossa cidade. Nossa. Bem que você poderia morar aqui com a gente, né? Eu ia ficar tão feliz se isso fosse possível. Rainha Esther. Ou você solta essa criança, ou então... Ah, oi, Marcos. Então o que, querido? Desculpa. Eu não entendi o que você falou. Ou então... Ou então... Ou então você pode fazer ela dormir também. Não precisa ficar segurando no colo, né? Ai, Marcos. Eu estava agora mesmo mostrando a cidade para ela. Nossa. Você... Sabe o que eu estava pensando, Marcos? Será que isso não é coisa de Deus? É. 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 É, minha rainha. Eu estava pensando a mesma coisa. Era isso que eu ia falar pra você. Ai, eu estou tão feliz. Nossa, Marcos. Isso quer dizer que a gente pode ficar com ela, então? Bem, bem, rainha Esther. Eu não sei. Eu não acho realmente uma boa ideia, né? Nós não sabemos de onde ela é. E se de repente os pais dela vêm aqui perguntar sobre ela, achar que a gente pegou a força, sei lá. O que você acha? Ai, meu rei. Eu acho que a gente tem que ficar com ela. Ninguém vai aparecer. Ouviu o que o Július falou? Ela foi abandonada. É, minha rainha. Eu acho que você tem razão. E há tempos eu não te vejo assim tão feliz. Então está decidido. Vamos ficar com a bebê. Ai, eu não acredito. Nossa, eu estou muito feliz. Nossa. Ai, meu Deus. Parece que é um sonho. Está vendo só, Marcos, como as coisas acontecem? E você querendo colocar o nosso sobrinho como príncipe ou princesa. E agora a gente tem a nossa filha. E agora, como é que a gente vai fazer para oficializar isso? Bem, nós somos os reis e as rainhas aqui de Brookhaven, né? É só de assinar um decreto e pronto. Está decretado. É a nossa filha. Maravilha. Maravilha. Eu já sei até o nome dela. Ah, é verdade? E qual que é o nome dela, então? Ela vai se chamar Estela. Ai, que lindo nome, não é, querido? Ah, sim. Maravilhoso. É, combina com o seu, né? O seu é Esther. O dela é Estela. Ótimo. Lindo nome. Ah, eu vou agora mesmo falar para o Július procurar muitos berços e muitas coisinhas para ela. Eu já volto, querido. Mas só precisa de um berço. Ei, garotão, você está ficando muito bonito. É melhor dar um trato em todos os cavalos do rei. Senão, ele pode pedir minha cabeça. Ele já está bem enfesado comigo. Hum, está ficando bonitão, hein? É isso mesmo. Július, vem até aqui. Preciso falar com você algo urgente. Oh, não. Acho que eu me dei mal. Meu rei, eu já estou indo. Sim, meu senhor, estou aqui. Senhor, eu quero te pedir perdão por ter trazido aquela criança e te trazido tantos problemas assim. Já sei. O senhor quer que eu pegue minhas coisas e que eu vá embora do castelo, né? Eu já esperava por isso. Július, eu tenho uma coisa a te dizer. Muito obrigado, meu amigo, por ter trazido essa criança. Foi a melhor coisa que já aconteceu nesse reino. Há tempos eu não vejo a rainha tão feliz desse jeito. Eu vou te promover, meu amigo. Você será o capitão da guarda a partir de hoje. O quê? Eu? O capitão da guarda? Mas isso é maravilhoso. Espera só até minha esposa saber que eu recebi uma promoção do rei. Nossa, eu estou muito feliz. Muito obrigado, Vossa Alteza. Muito obrigado. Que bom que você gostou da promoção. E faz o seguinte. Pega o dia de folga e vai contar para tua esposa agora a sua promoção. Olha, Július, dessa vez passa, tá? Mas da próxima vez, vê se pega uma criança que você encontrar abandonada e já leva o profanato, por favor. Ah, meu senhor, claro. Claro que sim. Da próxima vez eu vou levar direto. Pode ficar tranquilo. Deixa eu ir lá que eu ganhei uma folga real. Eu estou de folga! E assim, a rainha realizou o grande sonho de ser mãe. Fim.